Estamos aqui em frente à Caixa Econômica Federal. Hoje foram colocadas tendas pelo município para que as pessoas possam ter um mínimo de conforto aqui para poder ser atendidas. As pessoas estão sendo organizadas de modo a ficar um pouco distante uma da outra, respeitando as determinações da Organização Mundial de Saúde e também dos órgãos de saúde do município e do estado. Bombeiros civis e também seguranças particulares dão suporte aqui para que o trabalho seja realizado e as pessoas possam aguardar o atendimento. Obrigado. Obrigado.